Esse vai ser o maior desafio que eu vou fazer. Eu, basicamente, vou passar os próximos 30 dias praticando exercício físico. E eu espero que você possa me acompanhar nesses 30 dias. E também, claro, se você quiser, você pode fazer esse desafio junto comigo. 30 dias praticando exercício físico. Eu, basicamente, vou fazer 100 flexões por dia. E também 50 abdominais por dia. E eu espero que você tenha 100 flexões e 50 abdominais todos os 30 dias. Muito bem que a gente agiu. Vamos começar esse desafio agora. Acabamos de fazer a nossa primeira fechão nessa flexão. 25, são 4 fechões de 25. Porque são 100 fechões no dia. E hoje é o nosso primeiro dia. Já fizemos 25 e agora bora fazer mais 25. Tem 1 fechão agora. 2 fechões de 25. Vamos ver com a gente que estão em 30 dias. Mantenha essaição atualmente. Uff, agora eu vou rindo a nossa sensação hoje. É isso aí amigos, quarta e última sessão de flexões, a gente vai finalizar até o flexões. Finalizamos as flexões, agora estamos na mais cansada e vamos fazer a abdominal. Tem que fazer a abdominal. Já estamos muito, nem mais cansada, agora vamos fazer a abdominal. Vamos lá. 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 Obrigado.